A casa está cheia Coisa linda Essa era uma maquinão CB400 Que é uma coisa mais linda O 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 que é uma coisa mais linda A ser ignorado A luz artificial O que é uma coisa mais linda O que é uma coisa mais linda O que é uma coisa mais linda O que é uma coisa mais linda